Graças a Deus aí, o quarto round tá indo pra sua terceira edição e hoje aí trazendo um convidado especial, cara, um dos mais brilhantes MCs da história do freestyle, moleque, humildade, cresceu pra caramba aí na cena, graças a seu talento e seu esforço também, trabalhador, mano, tenho muito orgulho de ser parceiro desse moleque aí, tá ligado? Claro que eu não oventinha, mudou pra caramba, né, mano, quando a gente se conheceu lá atrás, cada um, nós era menos maduro, nós era mais doido, né, nós não tinha muita cabeça. Ah, porra, caralho, velho, bandido doido, velho. É só doido, só loucura, aí a vida foi mostrando os caminhos, mano, hoje eu já vejo você como uma pessoa bem mais madura, velho, uma pessoa que tá bem mais consciente de tudo, cara, você é um cara bem, assim, tranquilo, tá ligado, mano, que eu consigo perceber que... Já passou por várias e várias situações na vida aí, mano, várias paradas aí de momentos importantes que você fez parte da história e de vários respeitos aí que a galera tem que ter pela sua carreira, pela sua caminhada. Então, mano, queria que você contasse, mano, pra galera aí, tá ligado? Em que é o noventa, cara, o seu nome, a cidade que você nasceu, como que foi sua infância, brother, o que que te tornou o cara que você é hoje, mano? É muito importante a galera saber sua trajetória da sua infância aí, mano, porque é um marco, velho, as coisas que você já passou, os momentos marcantes da sua vida, curiosidades sobre você aí que a galera gosta de saber, mano. Pra aproximar a galera dessa pessoa. Caralho, isso aí é uma pergunta que ninguém faz, mano, tá ligado? Exatamente por isso. Mano, tipo, minha infância eu não sei explicar direito não, velho, tá ligado? Eu nasci aqui no Espírito Santo, aí quando eu nasci meu pai e minha mãe foram pro Rio de Janeiro, tá ligado? Já tinha meu irmão mais velho. E aí, mano, várias tretas lá com meu pai, tá ligado? Meu pai, minha mãe, tipo... Aí minha mãe veio... Voltou pro Espírito Santo, acho que três, quatro anos, tá ligado? E aí... Mano, no início eu fiquei indo pro Rio de Janeiro, voltando, Rio de Janeiro, voltando, Rio de Janeiro, voltando, não entendo direito. Então, tipo, a real, mano, é que aconteceram várias situações chatas, tá ligado? Nesse meio tempo, tipo, situação paia... Quando minha mãe, ela se mudou aqui pro Espírito Santo, né, velho? Voltou aqui pro Espírito Santo, ela tinha que arranjar trabalho, acho que quatro empregos ao mesmo tempo. E aí, só que era complicado, tá ligado, mano? Aí, tipo, acho que até hoje, mano, a gente tava contando, acho que a gente já se mudou, tipo, vinte vezes, tá ligado? Tipo, de casa, bota pé. E aí, mano, a verdade é que minha infância, assim, até hoje é meio confusa na minha cabeça, tipo... Sei lá, às vezes, assim, a gente para pra conversar e parece que eu esqueci muito, tá ligado? Na minha infância, tipo, quando eu era criança, parece que, tipo assim, some da minha mente. Tem coisa que eu falo, assim, com a minha mãe, tipo... Mãe, lembra aquele dia lá, tipo, ah, foi mó da hora, tal, tipo... Aí eu falo, sei lá, um dia feliz, aí ela fala que, tipo, um pouco antes ou um pouco depois, o dia foi mó trágico, tá ligado? O bagulho foi mó cabuloso, tal. Só que é um bagulho que... Eu esqueço, mano, coisa que eu não... Mano, foi um pouco isso. Aí minha vida, tipo, começou a andar mais quando eu entrei pro rap, né, mano? Foi em 2013, assim... Era doido, tá ligado? Tá igual um maluco aí. Tá trabalhando um pouquinho, velho. Tá muito legal, mano, o andamento, velho. Você é louco, essas coisas são importantes, velho. Tem como você colocar no 4G ou ir pra um lugar... Vou colocar, vou colocar. Aí, calma aí, esse papo vai dar uma travada. Rapidinho, família. Cara, muito interessante, né, velho? Essa parada da infância, da gente lembrar dos momentos, cara. Muito importante. Cadê? Fluiu? Ficou legal, ficou legal. Agora tá mais tranquilo, brother. Melhorou? Por exemplo, eu também tive pais separados na infância, tá ligado, mano? Aos meus 8 anos, tipo, eu tive um trauma muito grande, né, velho? Que fica marcado na cabeça da criança, mano. Demais, mano. É uma parada que, tipo, reflete na vida, mano. A gente acaba se tornando uma pessoa mais... Se torna mais especial, porque a gente fica carente de atenção. A gente quer ser especial, tá ligado? Então a gente vê que a gente nasceu pra ser diferente, tá ligado? Sim, mano. É essa parada que a gente carrega, mano, tá ligado? Quando a gente tem esse choque na infância, tá ligado? Eu imagino muito do que você passou, brother. Então, é muito importante as pessoas saberem, mano, que... Nós não temos culpa de nada, tá ligado? A gente sempre passa por situações assim na vida, tá ligado? Todo mundo tá sujeito a isso, mas que a gente não tem culpa de nada, mano. A gente sempre tem que entender que nosso destino é a gente que constrói, mano. Então, olha que da hora aí, mano. A inspiração que o moleque se trouxe pra várias pessoas, tá ligado, mano? 90 é a inspiração pra muita gente, tá ligado, velho? E aí o rap salvou a sua vida, né, velho? Você tava contando que em 2013 você entrou pro rap, foi isso? É, mano, tipo... Eu era todo doido das ideias, tá ligado, mano? Tipo assim, sei lá, era meio zuruta mesmo das ideias. Sempre fui meio viajado. Tipo, só queria, sabe? Sei lá, mano. Sei lá, era todo viajado das ideias. E aí, mano, chegou em 2013, eu conheci a Batalha de MC, tá ligado? Conheci um amigo meu também, amigo que eu chamo de pai, que é Jack da Rua, tá ligado? E aí, mano, esse cara, tipo, começou a me ensinar várias paradas assim da vida mesmo, tá ligado? Sei lá, os outros queriam arranjar confusão, queriam cair na porrada. Eu falava, não, 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 vamos lá, vamos lá. Ele falava, calma, mano, não é assim não, tá ligado? E, mano, essa parada foi fluida. E esse cara eu tive bastante como referência de pai na minha vida, tá ligado? Tipo, hoje eu tô muito de boa com meu pai, Bota Fé. Tipo, muito de boa mesmo, tipo... Que bom, mano, que bom. Com meu pai, com meu pai biológico. Mas, tipo assim, foi bem difícil até chegar, tipo, hoje, tá ligado, mano? É, tipo, o papo, eu acho que minha mãe, tipo, fala que... Eu acho que com três anos eu já pegava garfo e subia no pescoço do meu pai, tentando furar meu pai, tá ligado? A situação era bem punk mesmo lá em casa. E aí... Mas hoje, mano, tipo, eu tenho uma relação tranquila com meu pai, tá ligado? Até por causa dos meus irmãos e tal. Meu pai também já mudou bastante, mano. Então, tipo assim, o rap vem me ajudando bastante nisso, tá ligado? Bastante nessas paradas de ser um cara mais tranquilo, ser um cara mais de boa, tá ligado? Os outros falam merda de mim, eu quero nem saber de nada. E eu acho que a parada do rap é essa, mano, tá ligado? Um pouco das pessoas que se identificam, por mais que os outros, às vezes, tipo, levam a mal, tá ligado? Tipo, hoje eu sou até mais de boa, até nas batalhas, né, mano? Tipo assim, debochado, assim, sou até mais de boa. Fico vendo, assim, os outros me criticando hoje, velho. Se for pegar, tipo, as primeiras batalhas lá que eu fazia, era tipo assim, eu só xingava o outro mesmo, queria nem saber, tá ligado, mano? Hoje, tipo assim, o cara fala, ah, me chama de otário, eu rio junto, no máximo eu xingo ele também, tá ligado? Mas, tipo, pegar a minha primeira, a primeira batalha, mano, que eu fiz, eu nem sabia rimar, tá ligado? O cara veio falar de várias paradas pra mim, eu mandava ele tomar no cu, depois da batalha eu queria cair na porrada, tá ligado? Queria saber de nada, tipo, tipo, quem me odeia hoje não sabe como é que eu era antes, tá ligado? Mas, tipo, o rap me ajudou bastante, foi, tipo, me construindo muito, tá ligado? Tentando entender as pessoas, os amigos, tá ligado? Acho que é isso, mano, acho que foi essa a pergunta que você me fez? Foi, pô, da hora, velho, que você falou, que foi sobre como o rap transformou a sua vida, cara, você falou aí do Jack, mano, da hora, velho, muito legal. E, tipo, você teve algum emprego na sua vida convencional, sem ser o rap? Você já trabalhou em alguma parada, assim, na sua vida? Aham, mano, convencional, tipo, convencional, acho que, sei lá, de carteira assinada, acho que não, tipo... De teu patrão... É, não, eu já trabalhei no Afrodomodê, só que eu não assinava carteira, tá ligado? Tipo assim, eu tinha lá o patrão, eu tinha minhas metas, eu tinha minhas paradas, Mas acho que a única coisa, assim, de patrão que eu tive foi isso, aí o restante foi vendendo tênis, vendendo pipa, trabalhando em feira, lavando carro, vendendo roupa, mano, house, lanche... Tudo aí, tá ligado? Caralho, vários corres você já fez, hein, mano, tudo autônomo mesmo, independente, que massa. Aqui em casa é todo mundo assim, velho, desde sempre, mano, tá ligado? Essa parada é independente mesmo. Os outros, tem batalha, assim, que eu até vejo os outros comentando, Ah, 90 fala que trabalhou na feira, mas no outro dia lá ele falou que trabalhava fazendo não sei o quê, E aí eu falava, pô, mano, eu fiz a tudo isso. Nossa, então, mano, é o corre mesmo, velho, vai pra luta, velho, e com o suor próprio mesmo, vai e faz o corre, velho, isso daí é da hora, hein, velho, da hora. Eu também, mano, poucas pessoas sabem, mano, mas eu tive um padrasto, mano, que ele era feirante, tá ligado? Então, mano, eu já carreguei caminhão de melancia, velho, já fui pra roça, já, caralho, aí, bagulho foi doido, hein, mano. Eu aguentei trabalhar três dias só, mano, depois eu não consegui nem mexer o corpo, mano, só pra mexer a bola dos olhos só, mano. Cê é louco, foi uns goianos, velho, os caras pegavam as melancia numa mão só, velho, eu tinha que pegar nas duas, assim, velho, bagulho era sinistro, brother. A única sombra que tinha, a única sombra que tinha na roça era debaixo do caminhão, velho. Eu falava, caralho, e eu falei, mano, isso aqui é pra dar valor na vida, mano, isso aqui é pra dar valor, mano, porque cê vê que tem gente que rala pra caralho, mano, o bagulho é doido, mano. Certeza. Ah, mano, mas que eu falo assim, tipo, eu trabalho, trabalhei muito, acho que desde meus oito anos de idade, assim, mas, tipo, nunca foi a parada, assim, pra mim, pelo menos, meu jeito de ver a vida nunca foi uma parada tão pesada, tá ligado, tipo, até falar assim, e meu irmão a gente é muito diferente, que meu irmão hoje é todo doido com o negócio de dinheiro, tá ligado? A gente sempre fala disso, tipo, a gente sempre trabalhou muito e meu irmão é todo doido, dinheiro, 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 mas eu nunca absorvi as coisas dessa maneira, tá ligado? Tanto que todo o dinheiro que eu tinha ou era pra comprar com pastel na feira ou dava pra minha mãe e não tinha o que fazer, tá ligado? Tipo, eu trabalhava sábado na feira, assim, com os negócios de carro, via carro lavar e entregar as coisas lá que o pessoal comprava, mas, mano, tipo, 50% do dinheiro que eu fazia era eu comendo pastel, tá ligado? Era legal, mano, tipo, era bacana, era bacana, tá ligado? Da hora, e seu irmão, ele é o dobro do 90, ou 180? 180. É, eu descobri esse dia, cara, que você tinha um irmão, eu nem sabia que você tinha um irmão mais velho. Sério, mano? Sério, brother. Aí eu fiquei mais... Eu tenho um tempo de irmão, velho. Seis irmãos? Acho que é. João Paulo, João Vitor, João Pedro, João Miguel, Ana Beatriz, Ana Manoela. É, seis. O cara nem sabe quanto. É, seis comigo, é seis comigo. Ah, tá, cinco irmãos, então, cinco irmãos. Caraca, velho. Que massa, velho, família grande. E vocês são bastante unidos, assim, cara, os irmãos? Então, mano, tipo assim, por afinidade, sim, só que a gente não tem tanta, tanta convivência, infelizmente, tá ligado? Na verdade, até um dos meus sonhos é conseguir unir mais fisicamente a minha família, tipo, é um sonho mesmo, tipo, é que eu moro aqui, meu irmão mais velho, eu moro com a minha mãe, né, que aí é ele e meu irmão por parte de mãe. Aí tem a Ana Beatriz, a Ana Manoela e o João Miguel, que mora com a minha madrasta. O quê? Tá fluindo, tá fluindo? Tá fluindo, tá fluindo. Ah, tá. Aí tem meus outros três irmãos, que moram com a minha madrasta lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, tá ligado? Eu queria muito, mano, conseguir, tipo, aproximar fisicamente de alguma maneira desses meus irmãos e tem meu irmão João Pedro, que tá morando com meu pai aqui no Espírito Santo agora, moleque muito engraçado. E é isso, é tipo, a gente, a gente se ama muito, tá ligado, mano? Tipo, sempre que a gente se vê é muito bom, ainda mais a minha irmã, a Beatriz, mano, tipo, não, mano, ela é sensacional. E, mas, tipo, fisicamente, felizmente, a gente não é tão próximo, tá ligado? Cara, que massa, mano. Olha aí, família, um outro lado da carreira do 90 aí, cara, você se aproximando um pouco mais dele, saber quem é o 90 e sua essência, tá ligado, mano? Muito da hora isso, brother. E, cara, o que você mais ouve além do rap, cara? Tem algum outro estilo que você leva como bagagem, que você gosta de trazer para suas músicas? Qual que é a pegada do 90? Mano, o rap eu gosto muito de boom-bap, tá ligado, mano? Sei lá, tipo, quando eu comecei a escutar mesmo era muito da hora, tipo, MC da Paz, esses caras, assim, é muito sinistro. Mas também curto muito os sonhos novos que tem, mas, tipo, ultimamente, o que eu tenho mais escutado, na real, é, tipo, um busca gospel, tá ligado? Eu acho que, tipo, para além da religiosidade, da parada, tipo, eu sou cristão, acho que a qualidade vocal, tá ligado, as melodias que tem, realmente, tipo, musicalmente o bagulho é muito rico, tá ligado? Tipo, é muito da hora mesmo. E o que eu curto muito também, que, tipo, assim, desde sempre eu escuto muito é jazz, mas só o instrumental, tá ligado? Tipo, o instrumental do jazz. Tem um canal lá no YouTube que é jazz 24 horas. Que, mano, é muito sinistro, mano, é muito sinistro. E aí eu acho que são as... Então, mano, tipo, tem dia que eu escuto o papo de 20 horas, mano, 20 horas por dia eu fico escutando esse bagulho, tá ligado? Tranquiliza, né, brother? O bagulho é bem... É, mano, tipo, é de boa, tá ligado? Se eu vou tomar banho, eu boto o celular lá em cima, eu vou comer, deixo o bagulho rolando, tá ligado? É tranquilo, velho. Eu acho que são os três estilos, assim, que eu mais escuto, assim, para falar a verdade, tá ligado? Massa, mano, massa. E quem, tipo assim, além do Jack, que foi o cara que te ajudou lá no começo e tal, quem mais te incentivou dentro da sua carreira, na sua vida, assim, que você acha que é uma pessoa muito importante também? Muito importante, mano. Mano, eu acho que minha avó, tá ligado, mano? Minha avó... Ela foi uma pessoa muito impactante para mim, tipo, minha avó, ela morreu faz um tempo, tá ligado, de câncer, infelizmente, mas, tipo, a minha avó, ela sempre falava que ela tinha um sonho, assim, para os netos dela, ela queria que todos os netos dela fossem para a faculdade, tá ligado? Sempre foi o sonho dela, tipo, aí toda vez que um neto ia para a faculdade, tipo, era muito felicidade, e minha avó era meio rabugenta, meio ranzinza, tá ligado? Era difícil ver ela, tipo, em explosão de felicidade. E aí, tipo, uma vez ela encontrou, assim, com todas a... Tipo, quando eu comecei no rap, assim, tá ligado? Que eu estava fazendo rap, tipo, eu não tive muito apoio da minha família, tá ligado? Tipo, eu tive bastante problema com todos os meus familiares, para falar a verdade. E aí, uma vez eu vi minha avó, assim, com as irmãs dela conversando, aí minha avó falou, não, todos os meus netos estão na faculdade, todos eles, menos esse daqui, o mais novo, ele é o meu orgulho, porque ele é cantor, que não sei o quê, tipo, esse dia foi muito especial para mim, tá ligado? Caralho, que foda, hein, mano? Então, pouco tempo depois, ela faleceu, né, mano, infelizmente, mas, tipo, foi uma pessoa, porque numa época que estavam todos os meus familiares, tipo, meio contra mim, sei lá, porque, tipo, meus familiares estavam com medo de, tipo, assim, eu me aprofundar ou me relacionar de uma forma intensa com tráfico, tá ligado? De uso de drogas e essas coisas, tá ligado? É até compreensível, sabe? Tipo, até compreendo. O medo da minha mãe também, tipo, mãe solteira, tá ligado? É complicado pra caramba. E, só que ninguém sabia que, na verdade, o rap estava, tipo, me distanciando de vez de qualquer tipo de ideia errada, tá ligado, mano? Ninguém, tipo, entendia isso, tá ligado? E aí, bem nessa época que estava todo mundo contra, a minha avó, que era totalmente ranzinza, a última pessoa que eu achei que ia encontrar apoio, ela falar que, tipo, eu era o horror dos netos porque eu fazia isso, foi muito cabuloso pra mim. E, mano, tirando isso, mano, eu tenho bastante meus amigos, sabe? Tipo, que foi o Jack, mano, meus amigos em geral, tipo, Dudu, depois veio a Fábrica Suicida, sabe, o canal do Dimas, que a gente nunca foi, tipo, empresa, a gente sempre foi amigo tentando fazer dar certo, tá ligado, mano? É, eu, Dima, César, Dudu, OJ, Arthur, a gente ia pras batalhas não com intuito de empresa, a gente filmava nossas batalhas, porque a gente falava, ah, mano, vão filmar e postar na internet, aí, eu e César, a gente sempre batalhou muito bem, postava na internet, aí deu aquela rivalidade toda. Inclusive, mano, a gente fez várias e várias reuniões, eu e César, pra, tipo, assim, a gente, ô, Noventa, como é que a gente vai fazer o povo entender que a gente é amigo, véi? Porque você vai ver na internet, ou a pessoa odeia você, ou a pessoa me odeia, as pessoas criam a rivalidade entre a gente, a gente teve várias e várias reuniões, várias e várias reuniões, pra, tipo, tentar parar com essa imagem que a gente era rival, tá ligado? Porque tudo que a gente fazia era ir pras batalhas e rimar, tá ligado? A Fábrica Suicida, o canal do Dimas, assim, a gente tinha um sonho que era comprar um carro preto e ir pra todas as batalhas do Brasil e mostrar que nós somos excelentes rappers, tá ligado? Era essa, esse era o nosso papo reto, mano. Caraca, bro, olha, que louco, hein, mano? E foi, cara, muito rápido, véi, que você saiu do seu estado, né, velho? Você foi um dos primeiros MCs a vir pra aldeia, tá ligado? Se eu não me engano... Primeiro foi César, primeiro foi César. É, se eu não me engano, foi o César, depois o Johnny, Samurai, e eu acho que depois... E depois foi você, foi isso mesmo, cara. Inclusive, sexta-feira, no Flashback BDA, nós vamos mostrar qual foi a sua primeira vez, como foi a sua primeira vez na aldeia. Sexta-feira, aqui, na Twitch. Vamos mostrar a sua, do César, do Johnny, do Samurai, Nego Drama. Foi aquela época gold da aldeia, velho. Primeira geração. Foi uma época muito boa, assim, mano. Tipo, até a afinidade, assim, que eu tive com o Tiago, com o Leozinho, com os pais do Tiago, com os pais do Leozinho, assim, sabe? Fez total diferença na minha vida, tá ligado? Todos eles, cada uma dessas pessoas que eu citei, tipo... E na época também, a batalha da aldeia, tá ligado? Surgindo ali, era um encontro da hora, tá ligado? Tipo, a visão de batalha já tava mudando um pouco, tá ligado? Claro que mudou muito de lá pra cá, mas já tava mudando um pouco, essa parada tava acontecendo mais. A batalha da aldeia, eu acredito que foi um grande marco, mano. Foi muito importante pra cena de batalha, porque, tipo assim, na época tinha a batalha da aldeia, da aldeia não, tinha a batalha do tanque, assim, que tinha também uma grande explosão de mídia. Porém, eu não sei o que aconteceu, parece, né? Eu não conheço por dentro que teve uma administração meio que deu errado, complicou a administração lá. Então, já... E a batalha da aldeia veio nessa época também, conseguiram administrar muito bem, por além de todas as coisas, tá ligado? Mano, eu acredito que a empresa, a batalha da aldeia, tipo, foi muito boa. Então, a empresa não que, tipo assim, botando lá, mas tô falando em questão administrativa, de organização, de saber entender as coisas, tá ligado? Conseguiu fluir muito bem, contribuir, mano, pra questão... Em relação à evolução da cena underground, tá ligado? Então, tipo assim, além de tudo, acho que a batalha da aldeia merece muito respeito em relação a isso, tá ligado? Entender, porque, tipo assim, batalha em si sempre foi muito rua, sempre foi, tipo assim, é... E que é essa a essência da parada, tá ligado? Esse que é o bagulho, tá ligado? Mas também de entendermos que dá pra gente se organizar, que dá pra fazer a parada, tá ligado? Dá pra, tipo, juntar o bagulho, de dar essa ideia pra galera, tá ligado, mano? Que dá pra ser rua, dá pra fazer esse bagulho e pá... Por mais que uma batalha que não é filmada, eu não consigo deixar de frequentar, uma batalha que, tipo assim, é só a galera ali mesmo, seis, sete pessoas, é a essência da parada, é um bagulho muito sinistro, mas que também existe essa outra possibilidade e que possibilita de várias pessoas sonharem, tá ligado? Tipo, várias pessoas estão ali na sua quebrada, falam, não, um dia eu vou batalhar na aldeia, vou ganhar, vou ganhar minha mídia, vou virar, ou não sei qual é a batalha da região da pessoa. E que isso é muito importante também, contribui pra o sonho das pessoas que estão batalhando nessas batalhas com menos visibilidade, tipo, caraca, um dia eu vou batalhar lá e vou me destacar, tá ligado, mano? Foda, hein, irmão? E você falou tudo, brother, que da hora, mano, fiquei feliz aí, cara. E eu ouvi um vídeo esses dias de uns gráficos do surgimento dos canais de batalha, do ranking, e conforme vai passando os meses de cada ano, assim, vai mostrando quantos inscritos cada canal tava. E, cara, dá pra ver certinho, brother, que nós tava, mano, quando a gente surgiu, o tanque tava explodindo já, tá ligado, brother? E foi mostrando o decorrer de cada mês, assim, mano, e a gente na humildade, crescendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí foi quando o Tiaguinho explodiu e foi crescendo, foi crescendo, aí depois a gente trouxe vocês e foi aumentando. Aí daqui a pouco é o aniversário de um ano. Mano, é muito lindo, velho, de ver a nossa trajetória naqueles gráficos. Parece carrinho apostando corrida, tá ligado, mano? Vai passando os meses, assim, e a gente, as batalhas, assim, mano, é muito louco, velho, é muito louco mesmo. E, cara, realmente, brother, nós sempre pensamos nessa parada de trazer algo coletivo, tá ligado? Trabalhar com organização e o diferencial da Batalha da Aldeia foi investir do nosso bolso, na época que o canal, velho, era minúsculo, a gente gastava uma grana trazendo os MCs, né, do nosso bolso mesmo, trazer você, trazer todos os outros meninos. A gente fez a presa, porra, velho. E foi isso que foi o diferencial, porque não tinha intercâmbio dos estados se não fosse só o nacional. Sim, sim, não tinha. Só o nacional fazia isso, uma vez por ano. E a gente quis fazer esse diferencial que deu muito certo, brother. E, porra, mano, foi foda, cara. E quem que você acha de toda a história, assim, velho, os cinco maiores MCs pra você da história, os cinco maiores MCs de freestyle, de toda essa trajetória que você tá desde o começo, basicamente, aí, velho, da época gold mesmo, quando tudo explodiu. E é lógico que você já conhece os outros, né? Não, questão de que é monstro, de que você acha que não precisa ser reconhecido na mídia, nada, que você acha que são os cinco maiores MCs que você já conheceu na sua história, tá ligado? Na sua vida. Bota, velho. Mano, eu acredito que Dudu pega o top 1 aí, velho, esse papo reto, mano. É, ele é sobrenatural, o moleque, né, velho? É. Ixi, travou aqui, família. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, uma bugadinha no menino 90. Vamos ver se ele volta. É claro que ele vai voltar, mas vamos aguardar aí. E aí, galera, vocês estão gostando do bate-papo aqui com 90? Espero que sim, cara. Quarto round BDA tem esse lado de mostrar a moeda que a pessoa ali tem por trás daquela carapuça ali, não aquela carapuça, daquele personagem que vocês veem ali, né? Porque quando você tá na frente da câmera, naquele momento da batalha, todo mundo fala é esse MC é desumilde, esse MC é marrento, esse MC é isso. Mano, só difamação. Por quê? As pessoas, elas julgam por instante. As pessoas têm essa... Fala aí, noventinha. Agora você voltou, irmão. Agora você voltou. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, tá tranquilo. Mas eu tô falando aqui pro pessoal que você, assim como outros MCs também, são julgados, cara, por instantes, tipo, um vídeo de batalha ali, quando dá terceiro round, é 10 minutos. E as pessoas julgam ali por aqueles 10 minutos, se você respirou errado, se você falou alguma coisinha que eles acham que é desumilde, eles vão julgar ali por um ato estranho. Mano, é muito bizarro, tá ligado? Ninguém vai conhecer ninguém de verdade através de um vídeo de YouTube. E é por isso que a gente traz esse outro lado. Porque ali, a pessoa, você pode estar sendo 100% verdadeiro ali na frente da câmera. Você pode estar sendo 100% verdadeiro. Você pode ser ali o que você é na vida. Mas a pessoa vai criar um personagem de você ali, vai criar uma carapuça de você ali, vai criar uma imagem que você não é, tá ligado, mano? Sim, mano, com certeza, mano. Então, é isso, cara, porque, velho, eu vejo que você gosta de brincar, você faz umas caras e bocas, assim como eu também faço, que é normal, a gente reage a rima mesmo. O noventinha, quando tá no aquecimento das batalhas, ele é o que mais rima antes, ele é o que mais alopra. Então, mano, na hora que ele vai ali, velho, na frente da câmera, você só vai ver aqueles 10 minutos ali, cara, dele. E ele vai querer ser o que ele quiser ali também. Se ele tiver putaço com a vida, ele vai estar putaço com a vida. Se ele tiver de buenas, ele vai estar de buenas. Se ele quiser aloprar o cara e fazer caras e bocas, ele vai aloprar. Mano, ele faz o que ele quiser, tá ligado, mano? Então, você não pode definir ninguém ali por aquele instante. E é isso que o hater gosta de fazer. E o que eu vejo que o hater faz, ele vê o comentário que mais teve curtida e ele reproduz, ele só muda uma palavra ali ou só muda uma vírgula pra poder ter engajamento na maldade, tá ligado, brother? Então, é horrível. O que você faz pra lidar com esse tipo de crítica, cara? Com esse tipo de pessoa, essa pessoa que faz questão de ir lá no seu inbox, naquelas mensagens que você vai, na humildade ali, dar atenção pro seu público que você não consegue dar atenção ali, mas você tira um momento ali e você vê que tem uma pessoa ali te xingando na sua própria rede social ou você vê em comentários de batalha. Como que você lidar com esse tipo de ataque, brother? Ah, mano. Tipo, hoje esse pau eu já consigo ficar um pouco mais tranquilo com isso, tá ligado? Mas chegou ali uma época, tipo, lá pra 2016, tá ligado? 2017, se pra até 2018, assim, que eu fiquei, caraca, vai bater. Que eu fiquei bem mal, tá ligado, mano? Tipo, era uma fase bem bad mesmo, tipo, que eu via as paradas, os outros xingando, tá ligado? Tipo, ah, mano... Aí, rapidinho, rapidinho. Galera, a gente já vai fazer o top 5 com o 90, beleza? Só deixa ele falar sobre essa experiência dele com os haters que a gente volta no top 5. Eu tinha esquecido que eu ia ficar mal, família. Não, é isso. E aí, mano, a fase de 2016, assim, eu fiquei bem triste, mano. Eu andava bem triste, desanimado de batalhar, tá ligado? Talvez isso reflete até um pouco até hoje, tá ligado, mano? Tipo, hoje mesmo eu não tenho tanto ânimo de voltar a batalhar, porque, mano, tudo que você faz com a internet pesa. E não é nem por ligar, sei lá, é tipo, por se proteger mesmo, tá ligado? Tipo, por uma questão defensiva, tipo, eu acabo que, sei lá, mano, não encara a parada mais da mesma maneira do que quando eu encarava, tipo, antigamente, tá ligado? Porque se você encarar, tipo, dessa maneira, você se dá mal, tá ligado, mano? Tipo, não é por nada, não é por não levar a sério, não é porque o rap não é mais legal na minha vida. É porque se eu fizer essa parada da mesma maneira que eu sempre fiz, a internet vai te jogar lá pra baixo de novo e eu preferi, tipo, dar prioridade pra minha saúde mental, tá ligado, do que tudo. Então hoje eu só batalho e quem xinga, quem critica, quem é normal, tem um milhão. Eu não leio, quando eu vejo que tem muita crítica, eu paro de ver mesmo, tá ligado? Eu decido seguir aquilo que é certo, tá ligado, mano? É isso, guerreiro. E, pô, família, vocês não sabem como um comentário desse pode fazer mal pra qualquer pessoa, tá ligado? Pra qualquer pessoa. É horrível, cara, você acordar, velho, e tipo, quando você vai ali na humildade, mano, dar uma atenção pras pessoas que estão comentando, você vai dando coraçãozinho tudo ali, tá ligado, nas pessoas que comentaram sua publicação, você vai olhando um por um, dando aquela atenção, curtindo os comentários, e você vai lá no meio e tem um pad break lá, mano, que faz a questão de tentar te diminuir pra se fazer melhor, tá ligado? Então, mano, não sejam assim, galera, não sejam assim, tá ligado? Se você um dia discordar de alguém, meu, não cria a imagem de terrorismo da pessoa, tá ligado? Porque parece que a pessoa, ela cria uma fantasia sobre você, aí todo ser humano, velho, comete alguma coisa, é normal errar, e já era a pessoa pra aquela pessoa, pra aquele fã. E eu vi, cara, eu vi pessoas no auge, eu vi pessoas no auge por coisas idiotas perder uma grande base de fã, tá ligado, mano? Que às vezes a pessoa nem errou, tipo, a ponto de se criticar daquele jeito, tá ligado? Às vezes por batalha mesmo, tá ligado? Uma coisinha, tipo, uma reação de batalha. Então, mano, a gente quer criar uma comunidade, mano, que seja saudável, mano, uma comunidade respeitosa, tá ligado, mano? Não precisa disso. Ah, mano, muitas pessoas na internet, assim, mas uma coisa que a gente tem que entender que são pessoas muito novas, tipo, tudo bem, porque a gente não vê um rosto diretamente, por isso que às vezes é até difícil ignorar algumas coisas, mas as pessoas às vezes só tão procurando um motivo pra fazer uma piada mesmo, não importa quem seja alta pessoa, não quer nem saber, tá ligado, mano? E... Vamos fazer o top 5? Bora, bora pro top 5, olha aí, você tava falando do Dudu, cara, você falou que Dudu é o top 1 aí, sem sobra de dúvidas, fala aí. Eu acho que o Dudu pega esse top 1 aí tranquilo, mano, porque às vezes, mano, tipo, muitas batalhas decisivas ele não decidiu, mas já que você não falou que é pra pegar por relevância e tal, mano, por qualidade mesmo, eu acho que o padrão do Dudu ali, mano, é uma coisa absurda, construção, agressividade, conteúdo, inteligência, tudo que você vai pegar, mano, pra mim esse cara é muito, muito, muito completo, tá ligado, mano? Parece que ele faz uma música, né, cara, no freestyle, sem vício de linguagem. Acho que de 2018, acho que em 2018, pra mim, ele começou a estabelecer um nível muito acima de qualquer coisa, tá ligado, mano? E... Mano, acho que o... Pô, não sei se eu vou falar isso porque eu sou fã, velho, não sei, velho, mas o Vinição, tá ligado, nas batalhas, pra mim, ele era muito cabuloso, mano, tipo, muito, muito cabuloso, mano. Tipo, eu sou muito fã dele, mano, mas tipo assim, sei lá, velho, não sei se é porque eu sou fã, mas ele é muito cabuloso. Vinição e VH, né? É, pô, é. O Emicida, o Emicida nem se fala, é muito, 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 muito à frente do tempo dele, tá ligado? Acho que até nos dias de hoje ele é muito à frente do tempo dele. Se for pegar aquele Emicida de 2009 e hoje, ele ainda estaria muito à frente do tempo. É... Tá, agora tá apertando, mano. Mano, eu acho que eu vou fechar botando... Tem dois Emicis ainda pra falar. É, isso que aperta, mano. Mas César, claro, obviamente, acho que tipo assim, é... Acho que até o cenário do Espírito Santo contribuiu muito, tá ligado? Tipo, muita boa construção, tá ligado, mano? Muita criatividade naquilo que ele vai falar. É... César, eu tenho um jeito crônico muito bom de falar das coisas. E, mano, uma pessoa que eu sou muito fã desde que eu sempre vi, mano, desde que eu vi a primeira vez, e que até hoje eu admiro muito, tá ligado? É o Salvador, mano, tá ligado? Pra mim, Salvador é um cara, assim, muito, muito sinistro naquilo que ele faz. Realmente é uma pessoa que eu admiro, tá ligado? De coração, tipo, da nova geração, assim, nem só da nova geração, nem só por questão de nova geração. Mas é difícil pra mim, pelo menos, eu não sou tão fã de batalha. É difícil pra mim pegar e ver uma batalha e Salvador é um cara que eu vejo batalha, assim... Porque eu sei que, cara, o bagulho vai ser bom, tá ligado? Ele tem umas saídas, umas ideias que vêm da pessoa dele mesmo. Pelo que eu conheço da pessoa dele, eu sou realmente muito fã dele. E acho que eu botaria Salvador aí. E dessa nova... É, já passou os cinco, mas dessa nova geração, assim, de tudo, acho que o Mike também é um cara que me surpreende muito e é um cara que... É porque, tipo assim, esses caras tão famosão hoje, tem se falar, mas, tipo assim, o Mike também é uma pessoa que, tipo, eu gosto de ver batalhar, eu gosto de batalhar com ele, tá ligado? Eu gosto de batalhar contra o Mike, porque, tipo assim... Só sai pérola, bro, ele só sai pérola. Não, mas ele tem uma gastação, uma gastação inovadora, tá ligado? Tipo, às vezes o pessoal quer falar ali que é gastação, que é gastação, tipo... O pessoal só fala nada com nada, tá ligado? Ou as mesmas coisas de 1910. Tipo, e eu acho que o Mike é bom nisso de gastação, acho que ele é bom nessa parada, tá ligado, mano? Tipo, é um cara que nem numa batalha lá, que eu batalhei com ele, aí ele pegou e falou de César. Tipo, mano, eu fico, tipo, muito paia quando o pessoal fala de César, que eu falo, ah, mano, vai tomar no cu, mano, de novo tá falando disso. Aí eu peguei e falei, tipo, ah, mano, o cara ativou o botão César. Aí ele pegou e falou, não, o César que apertou o seu botão. Então, mano, tipo, até mitos ele foi criativo, até pra falar de uma parada que é mó clichê, pra mim ele foi criativo, tá ligado, mano? Então, mano, ele é um cara, assim, que eu acho cabuloso também, mano, tá ligado? Saiu do top 5 aí, mas ele é um cara, assim, que eu admiro bastante na modalidade de batalha, não em freestyle, mas em batalha, assim, ele pra mim é um cara cabuloso, tá ligado? Da hora, mano, olha lá, família. Aí o pessoal anotando aí, ó. Fazendo o top 5 deles aí. O Tony, o Tony Inlook, ele falou que o número 1 dele é o César, o segundo é o Viniciusão, o terceiro é o Emicida, o quarto é o Coel e o quinto é o Dudu. Ó, o Viniciusão também tem um, tem duas pessoas aí especiais hoje que gostam do Viniciusão, velho. Saudade de ver esses caras rimando, né, velho? Você é louco, né? Mano, o Viniciusão é cabuloso demais, tá doido, dá não. E, mano, como que você se vê daqui 10 anos? Eu vou aproveitar, mano, todos os quarto rounds eu pergunto isso pros MCs, porque daqui 10 anos a gente vai pegar esses arquivos e vai mostrar, velho. É igual aqueles caras lá, como chama o arquivo confidencial, não? Também, também. O Silvio Luiz lá da Band, que mostra como está o cara depois de 10 anos, tá ligado? Mas tem o bagulho da cápsula do tempo, alguma coisa assim, velho, que o pessoal faz. Aham. Mas, sei lá, mano, 10 anos pra mim é muita coisa. Eu vou estar morto, sei lá. O louco, né? É. Mano, sendo positivo, né, sendo positivo, Eu, sei lá, espero que, tipo, as paradas do rap fluam cada vez mais, tá ligado? É, que eu consiga me aproximar dos meus irmãos, tipo, me aproximar fisicamente deles. E que eu viva tranquilamente, assim, tipo, na correria. Minha vida sempre foi correria, tem problema não. Que pode ser correria, tem problema nenhum. E é isso, mano, tipo, entendendo as coisas, sabendo lidar com a vida, Sabendo lidar com os problemas da vida, melhorando aí como pessoa. Ou morto, tipo, sei lá. Mas, amei. What? Ah, meu Deus do céu, os caras comentam ali. Coloca aquele comentário ali. Sobe ali. 90. O ruim não é morrer, tio. O ruim é morrer sem Jesus. KKKK. É, viver sem Jesus pra mim também é meio pai, velho. E, cara, você tem alguma religião? Religião, mano? Cara, eu sou cristão, mano. Tipo, eu não consigo ir a Cristo. Porque, sei lá, eu erro muito. Então, eu não sou bem um referencial disso, não. Mas, Cristo é uma pessoa que eu gostaria muito de me parecer. E de... É uma pessoa que me ajuda muito. Os ensinamentos dele ajudam muito na minha vida. Eu tava numa fase bem ruim, há um tempo atrás, tá ligado? Bem, 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 bem ruim. E os ensinamentos de Jesus foi uma coisa, assim, que me ajudou, tipo, assim... Muito, mano. Não falo que hoje eu tô muito bem, não. Mas, tipo, mano, hoje eu tô bem, mano. Tá até muita música que eu venho falando isso. Hoje eu tô bem. Essa música é muito boa, cara. Mas é muito referente a isso. Inclusive, essa música que eu lancei, hoje eu tô bem, é uma música que eu fiz em relação a Cristo, tá ligado, mano? Muita gente acha ali que é um love song, pá, muita coisa. Envolve tudo na minha vida, só que... Mano, a maioria das coisas ali, acho que tem uma frase que não é por causa de Cristo, tá ligado, mano? Então, tipo, assim, é porque, cara, Cristo entrou na minha vida numa fase muito paia, velho. Eu só pensava em me matar, tipo, todo dia. Eu queria saber de nada. Não tinha ânimo pra levantar quando eu fazia as coisas meio robóticas, tá ligado? Mas... É porque eu não tô impondo uma religião nem nada. Pra mim, o que Cristo ensinou na minha vida, o que ele me fez entender, aquilo que eu trago dele no meu coração, me ajuda até hoje, tá ligado? Nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu relacionamento comigo. Enfim, Cristo pra mim é maravilhoso. Ele é uma pessoa, assim, uma pessoa, um Deus, não sei como é que vocês entendem. Que... Eu gostaria de me parecer mais, tá ligado? É isso. Que foda, que foda, irmão. Muito bom você passar isso pras pessoas, cara, porque a gente recebe diariamente mensagens de adolescentes, também tem adultos, cara, que falam que assistem nossas batalhas, inclusive as 90 também, que saem da depressão através disso, tá ligado? Que fogem um pouco daquela tristeza, daquele vazio. Então, galera, tudo tem saída, cara. Se você acredita, mano, nessa energia que restaura, tá ligado? É isso, mano. Se junte a sua fé, mano. E, sabe? O rap salva mesmo, mano. E, cara, muito bom o papo aqui hoje, noventinha. De verdade, mano. Poderia ficar mais mocota aqui contigo, mano. Mas a gente tem que chegar no sorteio com a molecada aqui, brother. O pessoal tá gostando demais. E olha lá. Tem um comentário aqui, ó. Bob, diz pro 90 que nunca vão me esquecer do abraço que ele me deu no Nacional. Me fez chorar. Amo esse cuzão. É o Alvarenga, cara. Olha que massa. Uau. Ah, mano. O Alvarenga é uma pessoa importante, mano. Eu sou fã do Alvarenga. Eu também sou fã. Cara, é isso. Eu vi que você fez uma publicação esses dias sobre o quanto que o Alvarenga já segurou a barra desses haters malditos. É, mano. Tipo, pra mim ele é um cara referencial mesmo, tá ligado? Quanto a essas paradas. Enfim. Bobzera. É nóis. Queria só passar aí e falar a última coisa aí, tá ligado, mano? Eu acabei de lançar um som aí, tá ligado? Lancei um som hoje. E, mano, queria pedir pra gente compartilhar esse bagulho. É, mano. Lancei. Você viu que nós reagiu hoje, né? Você viu que nós reagiu aí, né? É mesmo? Pô, acho que eu não vi não, mano. Nós reagimos aí, pô. Sementes de nota de 100. Pô, paguei de duro, mano. Sementes de nota de 100, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Refranos em bala, né? Então, fala pra rapaziada que tá aí, mano. Ajuda lá, porque, tipo assim, os russos hackearam o meu canal. Não sei se você tá ligado, velho. Os caras hackearam o meu canal. Excluíram uns vídeos meus. Postaram uns vídeos nada a ver lá. Que aí meu canal perdeu completamente irrelevância, tá ligado? Os russos? Tá ligado? Bagulho doido, mano. Tipo, eles hackearam o meu canal. Excluíram dois vídeos meus lá, que tava com um milhão. E aí postaram vários vídeos nada a ver. Que aí, tipo, os vídeos... Teve vários deslikes. Eu perdi vários inscritos no meu canal. E aí, tipo, agora quando eu posto uma parada no meu YouTube... Tipo, o YouTube não manda pra ninguém, tá ligado? Tipo, parece que os caras, tipo, seca tudo. Não dá pra entender o que acontece no meu YouTube, tá ligado? Aí eu tô nessa meta aí de levantar meu canal novamente. Aí eu queria pedir a ajuda de todo mundo aí, mano. Tipo assim, quem puder mesmo ir lá, deixar um comentário, curtir, compartilhar. Porque tá difícil. Mas é aquela parada. Minha vida sempre foi corre, como eu conversei com vocês hoje. E pra mim é mais de uma correria, tá ligado? Pô, o russo é mal... Nossa, meu... Não vou pagar de xenofóbico aqui, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Se eu for pra Europa... Não, se eu for pra Europa... Se eu ver qualquer careca lá, mano... Tipo assim, eu vou cair na porrada. Não quero saber, mano. Ainda bem que eu coloquei implante aí. Se você ver, que ele sai na mão por mim, mano. Tá louco, cara. É isso, famílias. Pô, valeu, mano. Grande abraço. Fortalece mais aí, rapaziadinha. Tamo junto. Satisfação mesmo, Bob. Obrigado por tudo aí, velho. Eu que agradeço, família. Vocês pegaram a visão. Todo mundo, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui no noventinho, ó. Esse é o Instagram dele, que tá em cima da cabecinha dele ali, ó. Vai lá no Instagram dele, fortalece. Com certeza, lá no Instagram dele, você vai poder seguir ele. E vai ter o Arrasta Pra Cima, lá pro som. Chega no Arrasta Pra Cima e também já vai lá e deixa o seu like, mano. E se inscreve no canal do noventa aí, brother. Porque, pô, o cara tá começando do zero novamente, metendo do louco, velho. União Soviética aí, os caras que chegou como? Os caras tá falando que foi a Dani Russo. Os caras tá falando que foi a Dani Russo que fez isso. O meu, família, como assim, mano? Dani Russo, do nada, caralho. Mas é isso, família. Tá, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o noventa. Descobriu um lado mais familiar dele, da história de vida, mano. Isso é muito importante, gente, trazer nesse lugar. Porque é onde você vai se aproximar e você vai se identificar com a pessoa. Certo, mano? Obrigadão, noventinha. Até a próxima. E vai estar na BDA de segunda? Vai estar na BDA de segunda? Bora, bora. Vamos que vão quebrar esses caras aí. Só vou parar pra não ganhar, irmão. Vamos que vão, velho. Vamos que vão. Edição de segunda, velho. O bicho vai pegar. Pode esperar. Salve. Alô, galera. É nóis.